Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. Marcos 1, 31 Ter um familiar ou amigo ao nosso lado é algo muito especial. É nas horas difíceis de enfermidade, de angústia, de dúvidas ou tristezas que percebemos de forma mais nítida a importância de ter alguém que se importe conosco, que segure a nossa mão. Certo dia, depois de ensinar com autoridade e confirmar as suas palavras com sinais, Jesus foi até a casa de dois irmãos, André e Simão, a quem Jesus também chamou de Pedro. A sogra de Simão estava na casa, acamada, com febre, indicando uma doença grave. Jesus chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Facilmente ficamos impressionados com o poder de Jesus em curar. É um atestado de que todo o seu ensino é verdadeiro, de que só ele pode vencer o que está além do recurso e da força do ser humano. Confiando em Jesus, temos proteção, esperança, alegria, vida e salvação. Você e eu podemos viver nessa segurança. Jesus também chega perto de nós, segura a nossa mão, nos ajuda a levantar. Jesus nos sara de nossas enfermidades. Jesus nos fortalece e anima para enfrentarmos os dias difíceis. Jesus, por meio de sua morte na cruz e de sua gloriosa ressurreição, nos garante a vida celestial, onde não haverá febre, enfermidade, tristeza, dor e morte. Na sua palavra, Jesus nos assegura de que está ao nosso lado, cuidando de nós todos os dias, agindo com o seu poder e amor, nos preparando para a vida, a vida eterna. Assim, podemos dizer como o salmista Davi disse, Porém a minha confiança está em ti, ó Senhor, tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Oremos. Senhor Jesus, sê sempre a nossa segurança, tomando-nos pela mão. Ajuda-nos para que estejamos ao lado dos que estão em aflições, cuidando deles. Em teu nome. Amém.